Olha, começou hoje a tarde na Canção Nova com a celebração da missa, o acampamento das novas comunidades. Um convite para conhecer leigos e leigas de diversas comunidades que se dedicam à evangelização. A igreja expandiu o evangelho no impulso do Espírito Santo, de acordo com as necessidades de cada época. Congregações e maneiras diferentes de anunciar a mensagem de Cristo. As novas comunidades católicas são formas de vidas nascidas dos dons e carismas do Espírito Santo, para atender as necessidades deste novo tempo. Tanto o Papa pede para nós, o Papa Francisco e o já São João Paulo II nos pedia, dizendo que nós éramos a primavera, que nós somos a primavera da igreja. Então isso é muito importante, esse encontro aqui em Cachoeira Paulista, vai ser um fim de semana maravilhoso. No Brasil são mais de 800 novas comunidades com formas diferentes de anunciar o evangelho. O encontro deste final de semana reúne representantes destas comunidades, que apesar das diversas formas de atuar na igreja, se fortalecem na comunhão e não perdem a sua identidade. A gente olhando que as novas comunidades basicamente estão inseridas em todas as dioceses, a gente vê nisso o que? Comunhão, unidade. Junto à renovação carismática, junto aos grupos de apoio das paróquias, junto com os sacerdotes, com os acerbispos, com os bispos, com os cardeais, nós somos igreja. O acampamento Novas Comunidades, que acontece nesse fim de semana na Canção Nova em Cachoeira Paulista, reúne estes carismas, demonstrando que na diversidade o ser igreja os torna um. O acampamento, ele vem anunciar, vem apresentar esse carisma, né? E os que estão aqui serão alguns dentre os muitos que nós temos espalhado pelo Brasil inteiro. O jeito, então, é fazer as malas e conhecer de perto estas novas formas de anunciar o amor de Deus. Motivos e atrações não faltam. Dom Roberto, Dom Devair, o Monsenhor Jonas vai estar pregando, inclusive a primeira pregação amanhã, no sábado, vai ser dele. Temos também os shows da Novas Comunidades, né? Que é o momento onde essa diversidade na musicalidade, ela vai acontecer à noite. Obrigado. 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 Obrigado.